Da história do Mensalão, né? Olha, isso é uma questão da justiça. Eu tenho muito cuidado. Eu, inclusive, não tenho trazido para a campanha eleitoral essa questão do Mensalão. Acho, sim, que depois desse julgamento, nós vamos ter um Brasil melhor. Onde a impunidade não vai ser a palavra de ordem, né? Ou o sentimento da população brasileira. Acho que esse sentimento de impunidade que levou muitas pessoas a ultrapassarem a fronteira, né? A confundirem o que é lixo, o que é lixo, o que é público, o que é privado. Essa talvez tenha sido um problema maior de algumas figuras do PT. Não generalizo, não. Não acho que é um problema do PT. É um problema de algumas figuras do PT que não souberam compreender os limites entre o público e o privado. Agora, não sou eu que vou dizer, não, que deveria estar. O presidente deveria estar fulano, ciclano. Inclusive, eu acho que aqueles que não... Sobre quem as provas não forem cabais, definitivo, devem ser inocentados também. E, obviamente, aqueles que tiverem que montar o prestado, que prestem. Mas eu acho que qualquer que seja o resultado, pelo que nós vimos até aqui, nós vamos ter um Brasil melhor, principalmente para essa meninada que está aí, para essa nova geração, para se acreditar que não é todo mundo igual e que cada um faz o que quer e fica por isso mesmo. Eu acho que... Eu vou dizer isso, eu vou dizer, 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 E aí